E com o apoio de um drone, a polícia conseguiu recuperar hoje dois tratores que foram furtados de uma propriedade rural em Urupês Dois homens foram presos, entre eles um ex-policial civil O drone da polícia militar foi usado na ocorrência por causa da geografia do local Os veículos foram encontrados em uma propriedade na área rural de Neves Paulista, na região de Rio Preto Naturalmente aquela propriedade já é escondida É um local que o próprio relevo, a geografia ali, proporciona que se passe muito tempo sem que alguém perceba algo de lícito ali O drone nos auxiliou muito no mapeamento e na tomada de decisão do melhor momento para agir ali e efetuar a abordagem inicial Os policiais também encontraram uma carreta que foi usada para o transporte dos tratores E um caminhão que teria sido roubado em 2022 na capital paulista Além dos veículos foram apreendidas quatro armas de fogo, duas delas sem registro e uma arma de pressão Nessa chegada ainda na propriedade foi identificado um caminhão que a princípio foi utilizado no transporte desses tratores Do município de Urupês até o município de Neves Paulista, uma propriedade rural onde esses tratores permaneceriam a princípio ocultados Até, entre aspas, o fato esfriar para que ele pudesse seguir o seu destino até o receptador final Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante, um deles ex-policial civil Eles já tinham passagem pela polícia Os dois indivíduos que estão detidos aqui já tinham outras passagens criminais por crimes análogos Um dos indivíduos é ex-policial civil Não temos as circunstâncias que o levaram a sair da polícia Isso será apurado também Mas os dois confessaram a prática das ações, do crime e a consciência de que se tratavam de produtos ilícitos Os suspeitos foram trazidos aqui para a delegacia de polícia de Neves Paulista, onde prestam depoimento Eles confessaram a participação no transporte e ocultação dos veículos A polícia acredita que eles fazem parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime Se trata de um crime complexo, não é qualquer indivíduo que pode tomar uma decisão de repente e ir lá furtar um trator Há uma complexidade nessa ação e há necessidade de atuação de várias pessoas Para que isso se concretize, que a pessoa consiga ocultar e fazer esse produto de crime virar um lucro